E aí só, trezentão, motos, esse motor é 220? Cadê a broca? Tá boa, pega a broca, bora dança, tcha-tcha, dança, tcha-tcha É nóis, mas olha, saudade, cara Gente, que da hora isso aqui, galera E aí, galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, gente, a gente vai fazer uma garimbaia na Feira do Rolo de São Bernardo O vídeo tá muito legal, galera, muito top mesmo E antes de começar o vídeo, eu vou dar um recadinho pra vocês Que na loja do Mecânico tem muita oferta especial, muita coisa legal E além do preço ser muito bom, você pode usar o cupom de desconto Tem o cupom PASSAROTE, PASSAROTE01, PASSAROTE02, PASSAROTE03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 Nós temos 10 cupons Tudo PASSAROTE com o número no final, tá? Então você pode selecionar vários itens aí no carrinho E antes de finalizar a compra, vai aparecer uma áreazinha Que vai ter assim, vale compra ou cupom de desconto Aí você digita o nosso cupom, beleza? O link tá aqui na descrição, bota pro lado do vento aí Se você quiser comprar máquinas e ferramentas Brinquedo, decoração de casa, loja do Mecânico, gente Tem de tudo que você imagina Basta entrar no site, navegar lá e bota pro lado do vento aí, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo Não esquece de curtir, comentar, compartilhar Que é muito importante também e ajuda nós aí nessa força, beleza? Vamos que vamos, que o vídeo tá top Olha só, rapaziada, encontrei uma fã aqui Veio de onde? Toca aqui, ó, me deixou no vácuo Veio de onde? De Santos Rapaz, vocês veem de Santos pra vender aqui em São Bernardo? Sim, sim É a roxa, hein? A gente conheceu o seu canal através... Aliás, conhecemos a feira através do seu canal Através do canal E tá, e é legal? Compensa vir? Muito bom Foram o divertimento, né? Que tem conhecimento A gente conhece um monte de gente E acaba se distraindo, né? Que da hora Comendo um milinho Milinho, pá Ontem vocês foram em... Guarulhos Guarulhos Então sábado e domingo já tem roteiro certo Tem roteiro certo Que da hora Cadê o seu esposo? Você falou... Eu fiquei feliz demais com você De ver você, olha Não brinca não Sério? Caraca, todo... Meu marido é super fã de você Nós estamos aqui, torando no meio Todo dia tá lá Vendo o seu canal Cadê? Você falou que ele tá por aí? Ah, pode dar por aí Eu não gosto de aparecer, não, né? Não, não gosta não Ele não gosta de aparecer, não Nem adianta Mas ele tá por... Cadê eles? Pelo menos pra falar o peso das coisas aqui A bagaceira toda Olha, essa... Ô, meu amigo Opa, ó, o homem chegou Eu cheguei Tava voando por aí Tava voando, mas não gosta de aparecer Não, ó Só a mão do homem Câmera de ré Rapaz, câmera de ré pra carro Nova zero pra carro Serve pra qualquer carro Nossa, e é passinho de instalar Mas tem que ter um monitorzinho É o professor, né? É a própria multimídia Ah, é só... Hã? Própria multimídia do carro Ah, entendi Já pega já E é quanto, uma dessa? Essa aí, tô vendo, é barato Cinquenta marco Cinquentinha Cinquentinha Você botou, foi torando, hein, meu? Torou no meio mesmo Olha, isso aqui foi ele que fez, ó Olha, que legal Isso aqui é a invenção dele, tá vendo? Olha, é de resina Ó É de resina É só pôr a pininha Relógio Que da hora, meu E esses arco de pôr aqui, tá quanto? O arco de pôr tá trinta Esse daí, o vermelho, cinquenta Olha, meu O homem botou, foi torando Só preço barato, meu, meu Uma caixinha de sol que eu fiz Sol de carro e liga, hein? Liga na tomada E essa caixinha é quanto? Oitocentro Tá bonito Foi você que fez Foi o que fez O falante é tudo novo Não, meu Vou falar outra coisa pra você Outra coisa não Mas alto-falante tem que saber, viu? E tem alto-falante também Tem que saber alto-falante Sericórdio, gente Tem demais da conta, moça Da hora, viu, meu Olha a banquinha Macaco, catraca Só não trouxe a sogra Porque ela mora longe Tem até transformador Uma chave antiga aqui, ó Meu, que da hora, gente Muito feliz aí De te encontrar Polia, né? Tem baçante também, ó Polia tem de todas as medidas De todas as medidas E é no quilo aqui ou não? É cinco reais uma pela outra Cinco reais qualquer um, ó Legal Se o cabachar na medida certinha Você sabe o que é isso? Isso é pra cortar tecido, né? É, tesoura, né? Tesourinha pra tecido, ó Sem mango Legal, hein? Tem forno, ó Forninho Forninho, né? Hi-Fi, tá quanto? Hi-Fi 150 Você vai vender hi-fi de casa, rapaz? Ou não? É que ela saiu a vermelha Ah Ela fez eu comprar a vermelha E mandou vender a preta Meu Deus do céu Pois é Olha o achado aqui, ó Zero na caixa Olha, meu A TVzinha Zero, zero na caixa E é quanto? Sem mango Sem reais É antigona, hein? É antiga mesmo? Tem uma bicha? É E pega, funciona normal É nova nova Ligou, pega a fonte dela Tá ali dentro O adaptador Tá tudo ali dentro da caixa Meu, que legal Essa bichinha Olha a caixinha Esse é um achado E é colorido ou preto e branco? É preto e branco Mas tem FM também AM FM AM FM, rapaz Bonitinho, hein? E nova, né? Mas não tora no meio, não? Toro agora Pra você Olha, rapaz Agora eu torteei Pra você Agora eu torteei Cadê a sua fã mesmo, viu? Cadê a sua fã mesmo É Ó, eu agradeço demais aí Pena que ele falou que não quer aparecer Não gosta Não, não, é só eu mesmo Ó, obrigado pelo carinho Imagina Palavras aí Pra descrever aí E eu tô muito feliz Vendo de verdade Agora brilha aí Fala pessoal Vem pra feira de São Bernardo Gente, venha pra feira daqui de São Bernardo Muito top E vá também pra feira lá de Guarulhos também É bem grande Tem bastante coisa nova Entendeu? Tem relíquia também Tamo junto E se inscreva aí no canal do Passa Lorte Bota pro lado do vento aí, né? Obrigada, vai Valeu Galera, vou tomar um cafezinho agora E o cafezinho da dona? Oi Da dona Ney Passa Lorte Como é que tá? Quanto tempo, hein dona? Ó, você me deixou no vácuo Dá um toquinho aqui assim Dá um toquinho assim Desculpa Falei de você ontem Você acredita? Tem café aí? Tem café Com leite Eu só gosto de café com leite Aí meu camarada Ô, como é que tá meu querido? Beleza? Será que subiu aqui? Toma aí na luta, né? Eu tô em outras feiras também Daqui de São Bernardo Faz um tempinho que eu não venho Mas tem feira de picos Tem feira do Piauí De Dumir Aqui em São Paulo É feira que só abia Olha eu quero Eu quero um pedacinho de laranja E aí, como é que tá? Tá bem Rapaz, a banca cresceu, hein? Mas já acabou as coisas Ou foi o que cheguei? Vocês trouxeram Não, eu tô aqui Trouxer coisa pouca Ou foi eu que cheguei tarde? Não, você chegou tarde Eu tô aqui desde as quatro Rapaz, só tem esses pedacinhos aqui Só Graças a Deus E tá trazendo pão E tá trazendo pão agora também É o que? Olha, tem até um negoção grande aqui É tipo uma chapa Pra fazer pãozinho na chapa Eu também tenho Essa chapinha é por causa do vento Ah, pão com manteiga É bom Eu vou comer um pedaço desse aqui É um pão com manteiga Pão com manteiga Vou torar um pão com manteiga agora Mas olha, eu tô Olha, agora eu fiquei surpresa de te ver Por quê? Ontem mesmo eu falei de você Pra uma criança Não brinca Você acredita que ele falou assim pra mãe dele? Olha que bolo Sensacional o bolo É da... Ah, como é que foi? Falou de mim? Eu tava comendo Mas foi que hora? Porque minha ureia ontem Ela se queimou Queimou Eu tinha que jogar minha cabeça Embaixo do chuveiro gelado Era umas cinco horas Eu tava na casa de um coto Ah, grifou Num coto na casa de uns irmãos E aí essa criança falou assim Que tinha visto a irmã Na Feira do Rolo Não brinca Aí eu falei Eu falei Mas como? Ela falou assim Foi o Passarote que colocou lá Olha só O menininho falando O menininho Ele tem É filho de uma irmã, né? Nossa Ele deve ter uns onze anos Mas eles querem Me assiste Assiste Olha que legal Você sabe o nome dele? Ah, eu não sei o nome dele Passarote Ele sabe? Será? Eu não tava comigo ontem O filho O menininho O filho da irmã Que falou que viu a gente no vídeo Um abraço A gente lembrou de você aqui, tá? Ela lembrou de você Ela esqueceu o nome Mas um abraço Não sei se é Gabriel Samuel Matheus Ah, é É uma graça Eu fui no meio da nossa Que viu ela Olha só como a proporção da coisa Você ficou emocionado, não ficou? Não, show de bola Nossa, eu fiquei tão assim De ver uma criança Lembrar e ver, sabe? Isso só fortalece o meu trabalho Tipo de cada vez mais Trabalhar e ajudar as pessoas Sabe? Com certeza Claro que a gente ganha com isso Eu não vou sair um dia domingo Com a câmera na mão Sair aí igual um becha gravando, né? A gente também ganha um pouquinho também, né? O YouTube Através da monetização Mas esses relatos aqui É o que me faz Cada dia E toda uma casa de irmãos Num culto E você tinha comentado também Outro domingo Da parte de Daqui da banquinha, né? Que eu tinha dado umas dicas Até na época É, porque eu não tinha nada Na banca Não tinha nada E a minha nora, Ellen Que é confeiteira E que faz os bolos Todos eles artesanais Aí a minha banca Não estava tendo retorno Aí você falou Dona Neia Vai, enche Enche essa banca aí E eu fiz Você arriscou? Arrisquei Investi e deu certo Graças a Deus Tem dois anos já aqui E da hora, gente Sem palavras Ah, eu fiquei muito feliz Valeu, viu, Dona Neia É, Dona Neia E a Ellen Ellen Cakes E aí, passaram Opa, beleza? Ellen Cakes Firme Bora fazer uns vídeos aí, passaram Vamos torar no meio, não, mano? Vamos torar É, nós É, nós É, nós É, nós É, nós É, nós Tô aqui agora Outra para torar Outra para torar aí, ó No meio No meio Oh, meu Deus Tá vendo? Isso aí não tem preço, viu É, Ellen Cakes e Diego Ellen Cakes e Diego Tem preço isso aí? Não tem, né? Não tem Isso é amizade Deus abençoe, passaram Top demais Estou olhando por você Olha só, eu vi o cara passando aqui Vem, vem, vem Ali, 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 ali Caraca Você vai me ajudar com a voz? Oh, já cobrando assim Gente, olha que eu vi Eu vi o cara passando com a caixinha Não, deixa assim mesmo Deixa assim mesmo Por enquanto Eu vi passando com a caixinha Chamando o cachorro Eu falei, não acredito que é ele não É o Zequinha, o famoso Zequinha Rapaz, Chulipinha, você não tem ideia É, na satisfação Oh, você não tem ideia Você acredita que no domingo passado Eu vim aqui, eu te procurei toda vez Pra nós dançar uma dancinha lá Nós tava na estreia do vídeo O pessoal assistindo e falava Meu, cadê o Chulipinha? Cadê o Chulipinha? Você tá vendo o cabelo aí, ó Caraca, gente Olha como o homem tá bonito Vou no show com a gata hoje Vai no show? Com a gata hoje Hoje vai ter o passinho Ah, lá no show Vai, bora Vai O MC Chulipa chegou pra representar Na feira do Rolo de São Bernardo Ele vai dançar Dança, dança Tcha, tcha Dança, dança Tcha, tcha É nóis, mas olha Saudade, cara Gente, que dá Olha isso aqui, galera Esse é o Zequinha? O famoso Zequinha Rapaz, que legal Não é mais meu Mas pelo menos Não é seu maior? Ele visita lá em casa Ah, mas ele vem no teu pé No meu pé Tá bem cuidado Gordinho Gordinho Olha E se for mexer contigo Ele pega? Não pega Não? Não Ah, pai, que da hora, gente Hoje você tá precisando do quê? Hã? Um piring Pô, aí você me torna Só comprar uma pesteirinha Você já quer... É o quê? Ah, não sei Alguma coisinha pra me ver Você já quer dar uma espetada já, pô? Ah, é alguma coisinha pra comprar na feira Entendi Eu só tenho essa caixinha Eu não tô mais nada Tá vendendo a caixinha? Tô Quanto que é a caixinha? Trinta reais Trintão E funciona? Funciona Tem que dar as batidinhas pra funcionar Ou não? Só não deixa muito Botãozinho Que da hora, meu Eu vi Eu tava começando a gravar Eu vi a tua voz, bicho Eu falei É o Chulipa É Aí eu olhei pra trás Que da hora Da hora, né? Ô, minha dona, ó Só na surpresa Vamos começar Vamos começar Desliga a bicho Desliga a bicho Pronto Chulipa Muito feliz de te encontrar de novo Manda um abraço aí pros caras que gostam de você Fala que você tá bem Comenta de você Fala que você é um cara da hora Bacana Tem gente que procura de você no canal Quer teu fã Sim Eu tô pensando Eu tinha canal no YouTube também Você tinha? Tinha Eu tô pensando aí Da gente fazer Um podcast do canal E trazer você pra trocar ideia Pode ser Entendeu? Pode A gente troca uma ideia Conhecer um pouco mais de você Claro Aí você tem um monte de gente Que gosta de você Então manda um abraço Manda um abraço pra essas pessoas aí Um abraço pra vocês aí Que me consideram aí O Chulipa no mil grau Aqui é nóis E tamo junto aí Um abração pra quem me considera Gostar de mim e da minha pessoa E é isso aí mano A família é enorme E basta conquistar seus sonhos Conquistar em tudo que vocês querem na vida Pode ser um chinelo Não pode ser um sapato Pode ser o que você tiver Mas não desistir seus sonhos Você vai conseguir a gente chegar lá Tá, hora Top Gente, sem palavras Esse moleque aqui Desde o início do canal aí Ele representou aqui Sempre dança pra nós E é com essa alegria Não chora não, pô Tá emocionado, pô Sempre com essa alegria aí Gente Sem palavras Chulipa Desejo muito sucesso E tamo junto Tamo junto Que legal Encontrei o Chulipa O dia que tava começando a gravar aqui E eu encontrei ele passando ali Opa Olha que legalzinha As coisinhas aqui Opa Beleza É seu, patrão? É nosso E é quanto aqui Esse bichinho Olha que bonito Bonitinho, né Vem, vai com a pontinha aí A fonte já Olha que legal, galera Sem conta Muito top, viu Isso aqui Opa Aí tem videogame também, né Porque é numismático também A moeda E os videogame Os videogame aí, patrão Eu não acho muito Tá um pelo outro aí Pra quem quiser vir domingo Comprar com você aí, ó Tá sem teste É no estado, né É no estado O jeito que tá aí Então dá pra tirar peça, né E até esse também Isso aqui é um também É esse aí Eu faço até 30 Até 30 Aí, galera O homem botou que foi torando agora, hein Da hora Valeu, hein Muito legal, gente Andar mais um pouquinho Essa feirinha de São Bernardo, galera Sentido Se você vier na Chieta Sentido São Paulo Saída 12, tá Da Chieta Saiu na saída 12 Não tem erro Olha só Aqui tem Bastante coisa Vamos dar aqui Que a feira tá lotada, galera Tem até Lucilom Negócio Leitinã E tá Não Tá dentro da validade Esse dia 1 do 11 20 dia 1 Tá próximo já, né 1 do 11 1 do 11 Tem que tomar ligeiro, né É É, mas criança bebe isso daí Bebe que só Exi, parece um bezerrinho É É a mesma coisa A gente vai no batom a cerveja Alguma coisa É a mesma coisa Valeu, hein Até leite não Os cabaten aí agora Aqui é os garimba Tem que chegar garimpando Olha só Esse negocinho aqui É coisa que saber, hein A feira cresceu demais, rapaziada Graças a Deus, né O brechózinho Vamos andar aí Ver se a gente Encontra Ó, o martelete Quanto que é o martelete, patrão? É quanto? Oito set Oito setão, olha aí Show, hein Pneuzão E os pneus? O pneuzão é barato Tá bom, bem feito É importante ser bem feito É lógico É o ar 14 Da hora Se o seu carro for 14, vai dar Eu é 13 A torrinha vai ficar muito Valeu, meu querido Valeu Eita, é nóis Dá pra ter os pneus meio careca Show, viu Opa Vou mandar aqui, gente Ó, que já é parte de Carenais pra cá Lanterna Isso aqui é de que carro, será? Será que é da Seta Não tem coisa aí, ó Não dá, tá atorando aqui É tão fit de rometite Olha só, bagaceira de coisa Rapaz, essa roçadeira aqui é diferenciada, hein, menino É Ela trabalha na ponta da Na furadeira Como que é essa bicha aqui? Daí no braço Tem que ser assim Ah, rapaz, é diferente a bicha Olha quanto é essa aqui 40 É o cabo aqui entortou mesmo Ou já vem assim mesmo? Parece aquela da morte Que puxa É A morte é mais comprida Mas É legal É legal isso aí E aí, meu querido Tá sumido, hein Faz tempo que eu não vi ele Mano, salve pra ele aí Fala pra ele Salve, drogas Só quer saber de live agora E não vem pras feiras Gostou de jogar pra ele comprar aí Olha Eu não vi ele não Hoje não Vamos ver Quem sabe ele não tá por aí A feira tá grande, né Depois que fizeram Babi com ele lá Subiu, né É fogo, hein Deu uma quebrada no canal também, né É fogo isso aí Os caba Ô raça desgraçada Esses hacks, viu gente Tem que abrir o chão E fechar com esses caba Tudo dentro, né Não Sem dúvida nenhuma Valeu Você é o? Márcio Márcio, valeu, Márcio Brilhou demais aqui, hein É nóis Vamos mandar, gente Olha lá A feirinha Anchieta Tá chegando A Anchieta é ali, ó E a feira Quase chegando No final da Anchieta já É bagaceira, viu gente Rapaziada Outra banquinha top Banquinha de um conterrâneo meu Tava conversando com ele Em off aqui Ele falou que não gosta de aparecer Pode aparecer? Rapaz, ó Ó o homem aí, ó Ó a propaganda Da minha no meu parque Deixa eu ver Galera Pode tirar o boné? Só pra mostrar Aqui, ó Parque de Ogão Lá em Coremas Olha só que legal, gente É seu? Não, o parque não O parque não Eu já morei lá no sítio Você morou nesse sítio do parque É isso Um abraço aí pra todos os paraibanos Meus conterrâneos Essa cidade aqui de Coremas Eu acredito Eu não sei se é o maior Açude lá da Da Paraíba Da Paraíba é o maior, né O Açude de Coremas Na época Isso nos anos 2000 Eu tenho até foto Nos anos 2000 Lá na turbina, cara Eles abriam a turbina Que é tipo um Pra esvaziar um pouco a surda E não deixar morrer o rio, né Tem que estar correndo É, ele leva a 24 horas aberto Aberto, né Só que na época Eles abrem mais, não é? Uma coisa assim É, quando tá muito cheio Quando tá muito cheio É época de carnaval Nós íamos pular carnaval Lá em Coremas, cara Eu sou de Garaci Do ladinho de Coremas E morei muito tempo também Em Piancó Que é tudo próximo ali, né Eu tenho um parênteses Meu, que da hora Você brilhou Manda um salve aí Pra galera de lá Salve aí pra toda a turma Da vaquejada aí Você é o? José José Manda Quem que você lembra aí O caba que gosta O caba lá Ó, Zezinho Ó, Samuel Ó, vaqueiro tal Tem uns vaqueiros bons ainda lá? Tem, tem Tem o Osmônica lá Que era da hora Osmônica? É Ó, e é Osmônica o nome do É, tem o Arô É o grupo É, tem o Arô Do Pinto É uma família Que da hora, galera Meu, querido Você brilhou demais Que legal, viu, gente Encontrar um conterrâneo aqui Ele tá vendendo aqui, ó Tem muita coisinha legal Então chegou aqui na feira Você tá todo domingo agora Procura quem? Procura o José aqui José, né? É isso Arrocha aí, gente Desconterrâneo Vem em peso aí, ó Olha onde a gente tá chegando, gente Aqui a última banquinha, ó Opa A bagaceira de coisa Tem volante ali, ó Fiat É peça de carro A Anchieta tá ali, ó E a feirinha, ah Eu vou Se quando eu tiver com o carro Com a pampinha, gente Eu vou ver se eu monto uma banquinha aqui, ó Ficar bem no finalzinho aqui, ó Chegar aqui Encosta Tem sombra, tem tudo O que vocês acham aí? Vai ser legal, não vai, né? Montar uma banquinha aqui E sair torando as coisas no meio Divulgar antes, né? Olha só aqui Aqui tem coisa Será que o homem tem alguma coisa pra Pra Chevette? Retrovisor de Chevette Eu endoidei agora com o carro verde, gente Aqui Tô sendo torado É torado atrás da outra Bom, vamos voltar aqui Vou pegar o outro lado agora também E ver se tem Alguma novidade Vou botar torando pra lá Tem uns carrinhos legais aqui, gente Ih, tá cheia, viu? Tá cheia, cheia Até passar com a tem Vamos pro lado de cá Olha o que acaba testando aí, gente Ao vivo, hein? Tá boa, alemão? Cadê a broca? Tá boa Pega a broca Bora no meio Pega a broca, alemão Desliga É o passarote Hã? Estourando no meio Ó Ó Bota na perua Bota na perua Pode colar? Tá Desliga aí, alemão Pra nós fazer aquela divulgação clássica Ó Bota na perua já pra ajudar Você que anda muito E o alemão, galera Ele tá aqui agora com um novo projeto Quem quiser vir na feira do rolo aqui de São Bernardo Nós estamos no finalzinho aqui, ó Você pega a Rua de Ramos Rua Tocantina Vem direto até o final E o alemão tem um espacinho aqui, ó Pra guardar os carros, tá? É só cincão, né, alemão? E você tá olhando 24 horas aqui Até a hora Até uma hora Até uma hora da tarde Então ele fica até uma hora Procura o alemão Quem não quiser deixar na rua ali Sem ninguém ver, né, alemão? É Aqui ele tá olhando aí Pra não mexer no carro Pra não mexer, tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó Muito legal aí E o alemão Até limpinho, né, alemão? Você dá uma varridinha Vamos desenrolar, gente Procura o alemão E a rocha aí, ó Só vir no final e Na hora A banquinha Todo domingo, né, alemão? É Todo domingo A banquinha aqui faz o teste na hora De qualquer tipo de ferramenta O alemão ganhou uma Uma adesivão aí também Pra poder Divulgar a nós É por fora aqui Por fora Pode botar no vidro, atrás Arrocha aí, menino É bagaceira Já arrocha aí, ó No gol Ó aí, ó O alemão já O alemão já vai colar, gente, ó Aê, moleque Aqui, ó O passarote aqui Aê, moleque Olha que da hora mesmo E me dê outro Pra pôr na frente Oxi, outra Toma Só vai ser passarote aqui agora Só o passarote Arrocha, alemão Valeu, moleque Tamo junto, hein? Agora vou botar Vou botar toro Aqui nessa banca Da serra Vai botar na frente também Eu duvido aqui na frente Duvido Cuidado pra não botar Num lugar onde tem um limpador Aê, moleque Aê, moleque Passarote da cabeça, alemão Vou botar nesse carro aí Vai botar aí Se eu me candidatar, né? Mas o que que tu achou? Uma boa ideia, alemão? Boa ideia, já tá candidatado Mas você vota em São Bernardo? Prefeito em São Bernardo agora Você vota em São Bernardo? Eu voto pra São Bernardo Pra votar dele Valeu, alemão Os cabos desenrolados, hein? Tem que desenrolar Ih, xai botou no limpador Mas aí torou nós Não, nós desenrola Tem mais, tem mais Pera aí Pera aí que nós desenrola Bom, rapaziada Vamos dar continuidade aqui Botar torando O alemãozão tá lá Valeu, alemão Já lançou uns adesivão top Lá no carro Esse é o espaço que ele Cuida dos carros aí, ó Valeu, meu querido Falou Bom trampo aí E eu vou arrochar aqui, alemão Olha só, galera Como que é? É passarote na cabeça Passarote na cabeça Vai saber, né, alemão? Não, ainda falta dois anos Eu trabalho pra ele ainda um ano de graça Ô, alemão Tem dois anos ainda Quem sabe, né? Vamos amadurecer essa ideia aí Ó, galera Política, na verdade A gente tem que olhar tudo pelo lado bom, alemão Tudo é um trabalho O ser político é trabalho É um trabalho como qualquer outro Então a gente tem que estudar essa possibilidade aí Ó, quem sabe, né? Vamos arrochar Vamos arrochar Quem sabe, né? O que vocês acham aí? Deixa nos comentários aí E aí, meu patrão? Como é que tá? Firme e forte? Tá gravando aí? Tô Eu tô gravando aqui, ó Você grava de lá e eu gravo de cá, ó Cunhado meu que é seu fã Não brinca, rapaz Mas você não assiste a nós não? Não assiste Eu sou... Que da hora Brilha aí, ó Tá brilhando aí, ó Manda um salve pro seu cunhado Beleza? Tá puxando um vento bonito E a conta do bichão? 300 Olha só 3, então Motos Esse motor é 220? 110 110 Caraca, meu Só o... Tinha que tá com o carro, né, galera Pra... Ó, de meio, você vê 110, gente Com o motor desse, né? Já era o... Pena que eu tô sem carro pra levar um bicho desse Não, nós ia torar ele no meio Ah, é? Ó, e esse outro? É 350 350 Ó, motorzinho de... Isso é... É 220 Cadê o... Quantos cavalos é? Esse é 350 já Cadê o... A potência dele aqui em HP? Rapaz, é tão difícil de ver aqui, gente Não tô conseguindo... Aqui, ó, CV É meio CV também Então você pegar um... Só um motorzinho desse já... 350, então? 350 Ah, pra ele tá funcionando normal também Tá funcionando normal também Caraca, meu Você tá com preço muito bom dos bichos Tá mais de mil É, só um motor desse você vai... Pena que eu tô só de moto aí Mas valeu Boa zenda aí Só procura esse cabo aqui, ó Quem vê o vídeo aí Procura esse cabo aí E arrocha aí Valeu, hein Mandar, gente Feira do Rolô de São Bernardo Aqui, galera Fica bem na divisa São Bernardo e São Paulo Opa Por favor, você que... Diga aí, meu patrão Que é entendido Aquela camara ali é minha Eu tô vendendo ela Vamos mostrar ela lá Ela tá completa Mas eu não sou entendido não Tem manual, tem tudo Ah, essa aqui Até tripé tem Essa que você tá vendendo? Câmera bonita E é quanto? Eu tô pedindo 250 conto com a... Com tripé e tudo Tripé Esse tripé é dela mesmo? É, não Ela é minha Mas Ó, o manual tá aqui A bateria Caraca É, aí tem que achar A pessoa certa, né Porque hoje o pessoal Por exemplo, eu Tem que ser uma câmera Com resolução boa, né Carregador, manual Ó lá, o homem vendendo aí É tudo aqui, ó Mas tá um preço bom Tem a caixa e tudo, né Tá um preço bom Com manual e tudo É, tem manual, né Ela é nova Eu usei essa máquina Isso aqui é de vato, hein Legal isso aqui, ó Valeu, meu querido Não tá ruim, não E aí, meu querido Olha o cabo aqui, ó Conhece esse cabo aqui? Eu não conheço, não Tô conhecendo agora Brilha aqui, meu Faça o endereço da tua loja Preciso de uma morsa Morsa eu não tenho Morsa é uma coisa que Pensa num negócio Que todo mundo procura Que tem O cara quer o olho da cara E mais um fígado É, tá osso Eu não tenho lá pra É lá na Alvarenga É no Alvarenga Eu acompanho você na É, olha que legal Agora você vai aparecer lá, ó Brilha aí Vi você numa feira lá Vi você numa feira lá de Guarulho Comprando umas balanças antigos É, é bom demais, rapaz Fala aí A feirinha é gostosa, não é? Não é uma coisa Pô, vou mandar Eu tô descendo pra lá também É um passeio que todo mundo tinha que fazer com a família É, é um negócio Uma vez no meio Muito top Hoje o clima tá bom Aí você montou a loja? Na verdade Eu compro e vendo Algumas coisas E não fica aberto assim ao público É tipo assim Quando o cara procura lá no meu zap Ou até no canal mesmo no Instagram Aí eu vou e mostro pra pessoa Não fica aberto assim Tipo assim Espera no público ali mesmo Mas você é do lá próximo, do Alvarenga? Não, eu moro em Mauá É um pouquinho mais Que da hora Valeu Vocês brilhou demais, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Eu só agradeço, eu venho de verdade Amém Vou te acompanhar sempre, hein? Amém, valeu, viu? Que da hora, viu? Olha aí, ó É gente saber, hein? É propaganda dos tornados Não tem um torninho de bancada Você é daqui de São Bernardo? Eu tenho um lá Para dar um Barato Para dar uma mexidinha Chama no meu zap lá Anota aí meu zap aí E me chamo lá Que nós desenrola Eu moro aqui no Gai São Bernardo No Alvarenga É Aí nós tora um torninho no meio lá pra você Eu tenho lá um lá Aqui, rapaziada Outra coisa não Mas fita que tem Essa é do tamanho família, né, bicho? Trezentos metros Trezentos metros Quanto que é uma bicha dessa? Vinte reais Vinte e conto, gente, olha Aí aqui tem HD Esses HD Como que funciona assim? Pra colocar mesmo Ou tirar peça? É, muitos compram pra tirar peça Ouro Componentes Tá bem, outros já testa Ver se já tem utilidade Formata ele Usa ele de novo Tem rodinha DVD Da hora E esse bichão é de vocês também? Tá vendendo? Isso aí é a nave Vendemos também Vendo também Se vê aquele dinheiro bom O homem é desenrolado Vai levar carga Aí você tora no meio Na hora Vai embora Vai embora Lá na frente compra o carrinho de mão E leva tudo no carrinho Valeu, hein Tamo junto, hein Vou andar mais um pouquinho pra cá É nóis, o lecote Vai ficar chateado Que eu vendi o outro Olha, aqui é game E aí, patrão Como é que tá? Opa Rapaz, mano Beleza, como é que o senhor tá? Como é que tá? Filho Diga aí E aí? Não chora não, homem Não, você sumiu da feira, cara Tô aqui, olha Você que sumiu Não, você que sumiu Você mentiroso pra caramba Mano, você mente igual nos vídeos Não, você que O caba some E depois diz que é eu, hein Nunca mais vi ele aqui Rapaz Brincadeira, Pat Eu nunca tinha te visto Um prazer te conhecer, mano Você tá brincando aqui, ó Manda um salve aí pra galera Toma, se inscreve no canal aí E deixa o like Da hora Aqui é game, né? Você que é o Leandro Leandro, o dono da banca Pode filmar, Leandro? Pode filmar, né? Aqui é um Master System Aí tem as outras partes aqui É fita, né? Eu não manjo nada, Leandro Brilha aí, homem Vendo seu peixe Fita, fita, fita Fita de Nintendo Nintendo O que mais? O que mais? O que? Super Nintendo A maquininha também ou não? É pra rir Pô, pode Senão você não recebe o dinheiro Eu não recebo Ó, tu vende ela pra mim Já passa o cartão dela É isso mesmo Tem o Super Nintendo A média de preço aí Ó, Sega Saturn Sega, o cara torou nóis ali Ligando o negócio agora Vou ter que cortar o vídeo O cara torou nóis Ó, mas valeu Quem quiser game Vem aí, ó Toro no meio Obrigado, meu querido Tamo junto, hein? Tamo junto Vamos roxar lá pra baixo, hein? Olha aqui, rapaziada Setorzinho de brinquedo Tem bastante banquinha de brinquedo Videogame E aí, meu queridão Como é que tá? Você tá sumido, hein, cara Você não vem mais aqui, meu É, isso é verdade E aí, como é que tá? Firme? Tamo aí na luta Você tá sumido, cara Por que que você não vem mais aí? É, eu fiquei rico agora Da hora, hein? Aqui é o setor de brinquedo, né? Brinquedo Outra coisa não Não, mas brinquedo Tem que só abrir aqui, não tem nenhum? Olha só a bagaceira Da hora, viu? Valeu, meu querido Valeu Obrigado aí pelo carinho de vocês, viu? É nóis Opa Ô, Danilão Como é que tá, Danilão? Eu te vi numa reportagem, cara Eu te vi numa reportagem, você acredita? Eu não sei aonde foi Você dando uma entrevista lá CNN falando do Bolsonaro Foi na CNN Não, não, não Aqui, ó, gente Eu tava falando de De cabra bom Não, eu tava falando de candidatar vereador ali atrás agora Você acredita? Se você for junto com o Bolsonaro, eu voto em você Valeu, Danilo Eu não vou me posicionar nessa questão aí Tá bom, tá bom E, ó, até agora ainda eu falei que a política é um Tudo é um, como é que a gente pode falar? Tudo é uma profissão Só que eu não vou me posicionar ainda Eu acredito que Deus vai colocar o melhor pro Brasil lá E vamos torcer pra isso, né, Danilo? Exato Ó, o legal é o seguinte Tá vendo essa empresa? Trabalhei aqui em 77 Só não joga muito pros lados Conheci o Lula aqui, ó Conheceu ele? Aqui Eita, velho Ele já era a mesma coisa Não mudou nada Não mudou nada Ele mudou que virou presidente Virou o que mais? Então é isso aí, meu povo Vídeos é um top aí pro canal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de tacar o dedo aí no like Bota pro lado do vento aí Bota torando nesse like aí Que isso nos ajuda demais E compartilha, gente É importante vocês compartilhar também esse vídeo Mandar para várias pessoas aí Para conhecer o nosso trabalho aqui também Beleza? Não esquece de entrar no site da Loja do Mecânico Se você quiser comprar máquinas e ferramentas Produtos pra casa Brinquedo Meu, tem produto que só abeia lá na Loja do Mecânico Beleza? É produto que só abeia Gente, abeia lá na Paraíba O pessoal mais velho Eles não falam abelha Eles falam abeia Aquela ali é abeia italiana Aquela ali é abeia enchuia Aquela ali é a rapuá Por isso que a gente fala abeia aqui, tá? Tem que só abeia É um termo de dizer que tem muita coisa É tipo um enxame, entendeu? Então vai lá no site da Loja do Mecânico Que tem coisa que só abeia, gente É coisa demais, tá? E a gente já está entrando no mês aí da Black Friday E tem muita coisa barata Além de ser produto barato Você pode usar o cupom de desconto Como eu falei no início do vídeo Passarote01 Passarote02 Tem de Passarote01 até Passarote10 Basta você colocar o nome Passarote E ir acrescentando os números no final 01, 02, 03, 04 e assim sucessivamente, beleza? E quando chegar no 10 A gente faz mais cupom É um cupom pro CPF, beleza? Não esquece, gente Como eu falei Compartilha esse vídeo Nos ajuda a gente trabalhar Fazer esse tipo de trabalho aí Que é um trabalho cultural Querendo ou não, né, gente? Feira do Rolo é cultura A gente faz amizade Conhece peças diferentes Conhece pessoas diferentes E além de você entreter Você divulga, né? No meu caso aqui Eu divulgo e ajudo outras pessoas A venderem A sustentar a família Então é um trabalho importante Que a gente faz Espero que vocês gostem Então pra fortalecer Pra gente fortalecer esse elo aí Compartilha Comenta Curte Isso é importante E nos ajuda demais, tá? Porque dá trabalho pra fazer A gente sacrifica muito tempo Por exemplo, um domingão Poderia estar com minha família Passeando e tal E a gente passa Praticamente a manhã inteira Eu chego em casa tarde já No domingo Pra gerar conteúdo pra vocês Gente O YouTube é um trabalho Hoje eu vivo do YouTube Eu vivo das redes sociais E tem as vendas de máquina Também que eu faço Mas a minha principal fonte É o YouTube Tá? Então por isso que a gente pede pra vocês Por favor nos ajude aí nessa causa É... Pra gente estar podendo Sempre estar criando conteúdo aí Pra vocês Beleza? Grande abraço Até a próxima Tamo junto demais Eu tava vendo no início do vídeo A véia do avoador Ela tá ali Ela caiu Ela tentou me dar uma avoadora Mas ela caiu Coloquei ela penduradinha ali Nem cedo Depois eu vou ver o que que aconteceu Vocês tão vendo lá? A véia, gente Ó Não sei se vocês viram aí A véia caiu Tentou me dar uma avoadora E caiu Eita, meu Deus Tamo junto Até a próxima Esse é um quadro de ferramenta Eu adoro essas chavinhas aqui Se vocês tiverem Podem me mandar aí Que eu aceito Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau